Você sabia que se você colocar cravo, canela, pó de café, gengibre em pó, até mesmo alecrim no shampoo, pode melhorar o seu crescimento capilar? Pois é, vem que eu te conto. E vamos logo ao assunto do vídeo, que vocês gostam do corpo e do crescimento capilar, né? Seguinte, todos esses ingredientes aí que eu falei no início do vídeo, cravo, canela, gengibre, café, alecrim, todos esses são estimulantes. Naturalmente eles são estimulantes. Sei lá, tem gente que usa canela pra aumentar o metabolismo, café, tipo, pré-treino de academia, pra dar energia e tal. Então eles têm essa característica de ser estimulante. O motivo número um pra ele ajudar no crescimento capilar é exatamente isso. E o motivo número dois é que ao aplicar o shampoo, você vai estar massageando o cabelo. E bom, se você já pesquisou sobre crescimento capilar aí na internet da vida, você já viu sobre a massagem capilar. Que realmente, de fato, ajuda muito no crescimento. Eu sou testemunha em que eu já fiz e me ajudou muito. Parei de fazer, mas enfim, voltaremos aí, se Deus quiser. E se você lavar o cabelo do jeito certo, massageando, com esses ingredientes que são estimulantes, bom, temos aí a combinação perfeita. E se você não souber de que jeito certo é esse de lavar o cabelo, me conta aqui que eu venho aqui contar pra vocês. Simples assim, gente. Exatamente por causa desses dois motivos que eu te falei. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado da diquinha básica aí. E se inscrevem no canal, não esqueçam do like no vídeo, né, amores? E eu vejo que muita gente que me assiste não é inscrito no canal. Ô, gente, faz isso não. Assiste aí, se inscreve aí, dá like aí. Comenta aqui o que você achou pra mim, tá bom? Então tá. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.